Após quase quatro meses, o navio Evergiven começa a sair do canal de Suez. O porta com tênis de bandeira Panaminha Evergiven voltou a navegar nesta quarta-feira, após ter permanecido o retiro desde o final de março no canal de Suez pelas autoridades egípcias, depois que a empresa proprietária do navio chegou a um acordo financeiro pelo bloqueio desta rosa. O grande navio de 400 metros de comprimento eguiu as âncures por volta das 11h20, 6h20min conforme o horário oficial de Brasília, no grande lago localizado na parte central do canal de Suez, onde estava com toda sua tripulação a bordo por ordem de um tribunal egípcio. Mais de vinte tripulantes tiveram que permanecer no Evergiven até que se chegasse a uma resolução. Embora tenha ficado encalhado apenas seis dias, a embarcação foi impedida pela responsável para ele ouvir de seguir a aliança até que o proprietário pagasse uma indenização por danos durante o bloqueio do canal, por onde cerca de 15% do tráfego marítimo mundial transita. A rota é a mais curta entre a Europa e a Ásia. Nesta terça-feira, o Tribunal Econômico da cidade de Ismailia, localizado no próximo ao canal, decidiu suspender a ordem emitida em 13 de abril para permitir que Evergiven navegue livremente depois que as autoridades do canal Suez notificaram que havia chegado a um acordo com a empresa japonesa Shoei Kisei. O acordo deverá se assinar nesta quarta-feira pelo chefe da autoridade do canal de Suez, o almirante Osama Rabi, o representante da empresa japonesa e vários embaixadores e parceiros estadunais, afirmou a entidade gestora no início desta semana. Os detalhes do acordo final ainda são desconhecidas, mas a autoridade do canal exige inicialmente uma indenização de 916 milhões de dólares, que após mês de negociação concordou em reduzir para 550 milhões de dólares devido aos danos causados. O Evergiven seguirá ainda nesta quarta-feira rumo ao porto Rotterdam da Holanda, que era seu destino final quando ficou encalhado em uma margem do canal de Suez no final de março. Ao longo de quase uma semana, o conselhamento gerado pelo encalhamento afetou mais de 450 mil. De acordo com a Rolitz, que presta informações comerciais à comunidade marítima global, o bloqueio gerou um custo de 400 milhões de dólares por hora para o comércio. A empresa fez o cálculo com base no valor de bens que trafegam geralmente pela região. Para retirar e tentar normalizar as operações do canal, o navio foi parcialmente movido depois que escavadores removeram 27 mil metros cúbicos de areia penetrando profundamente nas margens do canal, conseguindo liberar a proa encalhada.